Você sabia que a Avenida Paulista fecha pra carros todos os domingos e feriados? Bom, na verdade tem algumas exceções, né? Na época de carnaval, quando tem prova também, Enem, FUVEST, ela acaba não fechando, mas a maioria dos domingos e feriados ela fica fechada e aí a Paulista vira assim, ó. Um enorme parque de pessoas andando de bicicleta. Opa! Muitas camilhas, crianças, também muitos doguinhos vêm aqui passear. Não só andar de bicicleta, mas skate, patins, também tem muitos eventos, né? Shows, muitas pessoas dançando, muitas serinhas de artesanato também que rolam aqui. E não é só isso, tem coisas a se fazer também aqui na Paulista. Tem vários centros culturais, restaurantes, livrarias, enfim, tem um monte de coisa que vocês vão ver agora nesse vídeo. A gente veio aqui turistar e vai mostrar como que vai ser o nosso domingo aqui na Paulista. Pois é, bora lá! E vamos começar aqui no começo da Paulista. E aqui no Paraíso, está aqui na frente da Japan House, que é onde a gente sugere para começar o passeio, né? E lembrando, gente, que a Paulista fica fechada para os carros das 8 às 16, domingos e feriados. E a Japan House é um centro cultural japonês, né? Que o governo do Japão, ele fez esse centro cultural em várias cidades, né? Capitais pelo mundo para difundir a cultura japonesa. E é muito legal porque aqui é a cultura japonesa contemporânea. Então tem várias exposições desde a cultura milenar, né? Do Japão até a atualidade. Vamos lá conhecer? E são três andares. Aqui no térreo tem um espaço para exposição. E esse daí é um spoiler de uma que vai começar na semana que vem. Tem também um café, loja de decoração e biblioteca. No segundo andar tem uma lojinha e banheiro com aquelas privadas japonesas bem tecnológicas, sabe? Que joga água bem lá no... É, você sabe onde eu estou falando. E também seca. No terceiro andar, mais exposição. Essa fala sobre iniciativas japonesas para a diversidade, inclusão e tecnologia de ponta na área de próteses para corrida. E um restaurante japonês, o Aizome, que funciona no sistema à la carte. Tem sushis muito bons e pratos quentes. É excelente. E agora, atravessando a Paulista, nós vamos na Casa das Rosas, que é em frente à Japan House. Esse casarão no estilo francês é um dos únicos que restaram aqui na Avenida Paulista. E ele é tombado como patrimônio histórico. Ele foi tombado em 1985. E agora ele está em reforma, né? A expectativa é que reabra ainda nesse semestre de 2023. Eu acho que vai reabrir logo. É, porque quando a gente passou a última vez aqui, estava cheio de tapume. Agora está bem menos. Parece que a gente vai reabrir em breve. E lá dentro sempre rolam eventos, exposições gratuitas também. E aqui no Jardim da Casa das Rosas também. Sempre rolam algumas manifestações também artísticas. E a Casa das Rosas sempre tem algumas rosas lindas também. Agora parece que... Depende da época, né? É, depende da época. A gente já pegou esse... Esse portalzão aqui, ó. Esse portal com bastante rosa. E também tem um cafezinho bem gostoso ali com doces italianos. Fala aí, gente. Não dá vontade de comer tudo o que vocês estão vendo aqui? Nossa, está muito bonito. Na Paulista, o que não falta é lugar para você tomar um cafezinho. Mas se você quiser seguir o roteiro que a gente está seguindo, tem esse café aqui na Casa das Rosas. Que a gente sempre gosta de vir aqui. Nossa, a gente gosta muito de tomar um cafezinho aqui. Agora vamos comer, né? Porque a gente não se alimentou ainda. Pois é. Torta de palmito. Nossa. Quando a gente olhou e falou assim... Ah, deve ser uma empada, né? Mas não tem empada desse tamanho. É uma torta já. E aí, do lado da Casa das Rosas, é do ladinho mesmo, tem o Sesc Paulista. E aqui tem o Mirante do Sesc, que assim, gente... Já vi a Paulista em vários pontos da cidade. É uma das vistas... Uma das nossas vistas preferidas aqui da cidade. Só que acontece aqui. Você precisa reservar. Pois é. E eles sempre abrem, assim, com uma semana de antecedência. E a gente não reservou. É, é pelo app Credencial Sesc. Já fica... Então já fica a dica. Sempre que você quiser vir aqui por estar na Paulista, já entra com uma semana de antecedência pra você poder reservar o seu ingresso. Mas tem uma dica. Se você chegar com uma hora de antecedência, eles sempre liberam vagas, né? Porque tem gente que às vezes não vem. Como é gratuita a entrada aqui, então tem gente que às vezes reserve e não vem. Enfim, ou eles sempre tem vagas aqui e a gente vai tentar entrar pra mostrar pra vocês. Espero que dê. Vamos ver se vai dar certo. Já deu certo. Onde é que foi? Acho que foi uma quarta-feira, né? Dia de semana. É, mas final de semana é mais concorrido. Vamos ver. Vai dar certo. Só uma atualização. A gente acabou de entrar na fila e ela falou que a cada meia hora... O que é muito grande. É legal. Tem gente geral com ela. Paraginha pra tirar foto com os seguidores que a gente ama de verdade. Quando vocês param, a gente pra tirar foto. E bom, como eu tava falando, uma atualização. A cada meia hora eles liberam ingressos pro próximo horário. Então agora é uma. A uma e meia vai liberar pras duas. É. Então a gente já tá aqui na frente. E não só a gente, mas muitas pessoas eu acredito. Pois é. Ó. Então... Então a gente vai tentar. Mas acho que vai dar certo, sim. E ó a dica. É antes de uma e meia e já liberou aqui as duas horas. Uma e... Uma e treze. Então quando você ficar esperando, já vai entrando no aplicativo e vê se não libera. E o aplicativo é esse aqui, ó. Credencial Sesc SP. E aí você faz um canastro, assim. É super simples. Não precisa ter carteirinha no Sesc. Não precisa ter nada. É gratuito. É só reservar. E aí esperar o seu horário e sumir. Ah, e vamos ressaltar que tudo até agora foi gratuito. A não ser o café, óbvio. A não ser o café. É que você vai comer de graça. É. Então a dica é, você reservou. Agora a gente reservou. É 1h15. E a gente vai dar um pulinho no Itaú Cultural. E depois a gente volta aqui pro Sesc Paulista pra ver o mirante. No Itaú Cultural tem uma exposição fixa sobre o Brasil. Com essa escada famosíssima que todo mundo vem aqui e tira várias fotos. E nessa exposição tem registros dos primeiros pintores, viajantes, expedições, moedas e até obras modernistas do século XX. Também rolam várias exposições gratuitas e itinerantes, além de programações culturais. É, subiu, deu certo. E aí, gente, aqui no mirante são dois andares. Aqui nesse primeiro tem um cafezinho. Que ele é muito bom. Que é bem gostoso. A gente tomou da última vez um chocolate quente. Tava bem gostoso. E no mirante a gente pode ficar 45 minutos. Então é um tempo bom pra você ver a vista, tirar foto e tomar um cafezinho também. E aí tem essa vista aqui pra Paulista e lá em cima também tem uma vista bem legal. Então são dois andares que a gente pode dizer. Não sei, são dois andares. Então a Paulista tem uma esvaziada, né? Porque tem uma leve garoada. Uma leve garoada. Pessoal, acho que se espantou, mas agora parou de chover. É, pessoal, como vocês conseguem ver, tem bastante gente aqui e é meio disputado pra você tirar foto, tá? Então se você quiser e conseguir, vir aqui em dia de semana é bem mais tranquilo também. Ah, e pôr do sol é praticamente impossível. Bom, o SESC é um centro cultural com várias atividades também gratuitas e outras bem baratinhas também. E muitas das atividades você precisa ter a carteirinha em credencial do SESC, mas muitas outras não. Então a gente recomenda sempre dar uma olhada no site. E o mirante você não precisa, como a gente comentou lá embaixo. Algumas exposições também que acontecem aqui no SESC Paulista também não precisam. E outras também que acontecem em vários SESC de São Paulo também não. E agora, bora pra próxima parada. Bora. E aqui na Paulista tem três estações de metrô. A Brigadeiro, Trianon Masp e Consolação, as três da linha verde. E tem também a Paulista, que é da linha amarela, mas a Paulista fica na Consolação. É o contrário. É meio coisa de doido, mas enfim, a Consolação e a Paulista tem integração, então dá tudo no mesmo lugar. E aí também tem a Paraíso, que é da linha azul, que ela faz integração com a linha verde também. Porque ela também era verde. É. Só que assim, a Paraíso não fica na Paulista, mas ela fica bem pertinho. Uns dez minutos mais ou menos. Mas se você quiser fazer o que a gente fez, o que a gente recomenda é descer na Brigadeiro. Porque aí você pode ir andando até a Japan House, que é bem pertinho. Dá o quê? Uns cinco minutos andando no máximo. E aí você já vai vendo o movimento, já vai vendo o que tá rolando na Paulista. Ou se você quiser vir de carro, você pode vir de carro de aplicativo, ele te deixa numa rua de trás da Paulista, porque agora não passa carro aqui. Ou você pode vir de carro também e estacionar alguns dos estacionamentos que ficam na rua de trás, né? Ou em algum shopping. É, a gente estacionou no shopping da cidade de São Paulo, que ele fica bem no meio, assim, da Paulista, vamos dizer. Uma coisa que tem bastante aqui na Paulista são essas galerias aqui, ó. Que dentro delas tem uma infinidade de lojas. Tem muita coisa. Lojinhas, né, de capinha de celular, eletrônicos. Tem muito mesmo. Então você já vem comprar capinha, película, cabo de celular, coisa. Tudo tem aqui. Esse Burger King aqui, ele é bem famoso, ele fica na Paulista com a Brigadeiro, que é essa rua de carros aqui que vocês estão vendo passar. E assim, sazonalmente tem algumas decorações. Essa agora que tá rolando é do Free Fire, que é um jogo de celular. E teve uma do Bob Esponja aqui, mano, isso aqui viralizou. Teve uma fila tão enorme, sei lá, umas 300, 500, mil pessoas. E tinha uma fila de mais ou menos umas 3 horas. E o pessoal ficou. Mas ele é bem legal, ele sempre tem algumas coisas e lá dentro também é tematizado. Então vale a pena colocar no roteiro. E esse aqui é um clube sírio, que é o Clube Homes, que fica na Paulista. E a gente postou lá no nosso Instagram, restaurante de comida árabe. Nossa, bom, hein? Porque ele é escondido, né? Porque ele fica dentro do clube, mas todo mundo pode comer no almoço, né? Só no jantar que ele é pra associados. E é um buffet, gente, que vocês não têm noção. É avontos. Muito bom. Tem muita comida gostosa. Tudo fresco. Nossa. Tá no nosso Instagram, se vocês quiserem ver o vídeo. Essa gente chama Sapa. E olha só, a gente vai falar pra vocês o que tem de gostoso pra comer aqui. Não vai poder comer em tudo, né? Porque senão a gente não tem estômago pra comer tudo hoje, não. A regra é, quando tem aglomeração, a gente vai lá ver o que que tá rolando. Vamos lá ver. Bora. Apenas uma curiosidade, esse daqui é o primeiro McDonald's de São Paulo. Sim, ele fica aqui na Paulista, número 810, esquina com a Lameda Joaquim Eugênio de Lima. Isso aí. E é bem legal, né? Porque ele tem... Ele fica nesse prédio, então ele tem toda uma característica diferente, assim, né? Ele não tem muito cara de McDonald's. Não, não. Tá meio escondido, né? Tanto que você passa... Se você tá andando aqui, a banca fica meio na frente, aí você acaba nem vendo. Mas é bem leal. Bom, já fica a dica que tem outro Mac também. Que é o Mac 1000, né? É o Mac 1000, que é a unidade 1000 do Brasil e é bem legal também de mostrar pra vocês mais pra frente. Paulista tem pra todos os gostos. Aqui é rock, ali atrás, ó, tá rolando também de música country. A gente passou por um também que tá cantando romântico. Enfim, qualquer gosto aqui é atendido. Esse daqui é o shopping que a gente estacionou. E ele fica bem no meio da Paulista, assim. E ele tem uma coisa que é super legal, que ele tem um único Outback com vista pra Paulista. Só que assim, você tem que chegar bem cedo. Porque, obviamente, todo mundo quer sentar na janela, né? Pra ver a Paulista. E Outback é muito concorrido, né? Então imagina esse. Exatamente. Outback na Paulista. Então é muito mais concorrido ainda. E também tem uma hamburgueria que se chama Jota Hamburger, que é meio escondidinha. Fica do lado, assim, do shopping. Que a gente vai almoçar lá agora. É. Pra ir no Jota, é bem de boa. É só ir na lateral do Shopping Cidade de São Paulo, descer essas escadas e pronto. Aqui tem lanches bem bonitões e a gente foi conhecer hoje. A Carol pediu um duplo Jota Burger, com queijo, alface, picles, tomate, cebola roxa e molho especial. E eu pedi o combo do Chicken Deluxe, que vem bebida, fritas e o lanche é de peito de frango empanado, queijo, salada e maionese. Aprovadíssimo. A gente gostou muito. E já queremos voltar pra provar outros lanches também. Pampam cheio, partiu o Turista Mais. E sabe o que abriu aqui na Paulista também? Uma We Coffee. Aquela cafeteria lá da Liberdade, que tem os doces todos coloridos. Que inclusive a gente já gravou aqui pro canal logo que abriu. É ali, ó. Lá naquele prédio. E a gente veio também estar lá no nosso Instagram. Se vocês quiserem, comenta aí. A gente volta lá e grava um outro vídeo aqui pro canal mais atualizado. Comenta umas outras coisinhas também. Porque é uma cafeteria polêmica. É. Muitas pessoas gostam e muitas pessoas não gostam. Tipo, é um caso de amor e ódio, né? Exatamente. A gente gosta bastante. Essa daqui é a famosa Fiesp. Tem várias exposições rolando sempre. Mas justo agora que a gente tá gravando o vídeo. Não tá, né? Não tem nenhuma. Tá rolando, por isso que a gente não vai entrar. Mas sempre rola. Então dá uma olhadinha no Instagram deles. E agora tá rolando... Na verdade, tem aqui na frente um carro da Fórmula E, né? Que vai ter Fórmula E agora no final de março. Olha só. E lembrando que as exposições aqui também são gratuitas. E chegamos aqui no cartão postal de São Paulo, o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Ele tem o principal acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. Gente, são 11 mil obras. Nossa Senhora. Não, é um acervo gigantesco. São quatro andares expositivos. Daí tem a exposição fixa, né? Que aí tem obras de Van Gogh, Picasso, Portinari. Todas que a gente estudou na escola. Sim, são obras incríveis. E também tem as exposições itinerantes. Que aí vocês conseguem acompanhar tudo que tá rolando no site do MASP e no Instagram também. Hoje a gente não vai entrar porque a gente veio recentemente. Então vocês estão vendo as fotos aí da última vez que a gente veio aqui no MASP. A entrada aqui é R$50,00, né? É o único museu aqui da Museu e Centro Cultural da Paulista que não é gratuito. Porém, ele é gratuito às terças-feiras e sempre a primeira quarta-feira do mês. Então já fica a dica aí pra vocês. Eu acho que é um passeio indispensável pelo menos pra você fazer uma vez na sua vida, né? Pois é. E tem um prédio ali do lado que tá sendo construído, que vai ter um monte de coisa também. Só que a gente não sabe muito ainda. Tem um anexo, né? Do MASP. E ali também tem um vão livre do MASP. Gente, são 70 metros. E ali no vão do MASP sempre rolam algumas coisas, né? Daí tá rolando uma feirinha ali de artesanato. Aqui também. E aqui na frente também. Porque aqui bem na frente do MASP fica o Parque Trianon Masp, né? E aí rola também essa feirinha de semana essa feirinha de artesanato. Ó, e não é só artesanato não. Tem comidinha, ó. É, nem sabia. Tem pastel, tem yakisoba. É que a gente almoçou, né? É. E essa feirinha acontece aqui, ó. Todos os domingos das 9 às 17 horas. Já fica a informação. E quem diria que a gente iria encontrar resquícios de Mata Atlântica no meio da Avenida Paulista. Esse parque é super legal e tem uma parte aqui, pra tirar uma fotinho, ó. Fica perfeita, que é uma ponte. Aqui atrás. Que fica sobre a Lameda Santa. E se você tá gostando desse dia na Paulista, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. E também temos uma coisa boa pra compartilhar com vocês, é que nós temos um aplicativo. Ele é um aplicativo que também tem outras rotas, tem pela liberdade, tem passeios indispensáveis. A gente catalogou um monte de coisa aqui de São Paulo e também tem a parte de um clube de assinatura que tem mais de 260 cupons de 50% de desconto em várias experiências de São Paulo. Restaurante, bar, spa, enfim, um monte de coisa. Muitos lugares. E você assinando o app, você vai economizar e conhecer vários lugares incríveis. E, gente, economizar mais de 7 mil reais no ano, usando o nosso aplicativo pra turistar, né? Então, ó, o que aí coloca aqui na tela pra vocês já baixarem o app e também tem o link na descrição. Agora, bora continuar turistando. Bora que tem mais coisa. 4 horas e 5 minutos, já estão abrindo a Paulista novamente pra carros. Poxa vida, acabou, gente. Pois é, mas a gente vai continuar turistando aqui pela forçada. E como eu falei pra vocês, tem a unidade mil do MEC que fica aqui em São Paulo. A unidade mil do Brasil e fica nesse casarão. E ela é diferente, assim, ela é bem mais fotogênica e tal. Tem umas coisas diferentes. Tem dois lanchos diferentes e tem aquela coca com sorvete, né, amor? Não gostou muito, né? Não, não, não é meu... O meu paladar não foi tão agradável por essa daí, apesar de eu gostar de coca e de McDonald's. Mas tudo bem, tudo bem. Tem muitas coisas gostosas também. Muitas, muitas coisas e é super legal, assim, também. As pessoas veem bastante, é sempre bem, bem cheio. O dia de semana é um pouquinho mais tranquilo, né? É. E do ladinho do Macmill, a gente chegou aqui no Palacete Joaquim Franco de Melo. Foi uma das primeiras residências aqui da Paulista. Naquela época que era luxuoso morar aqui, que os grandes barões de café moravam na Paulista. E a Paulista era só esses casarões, né? Hoje ele é um dos últimos que sobraram aqui. Ele ficou por muito tempo abandonado. Inclusive, muitas pessoas falam que é meio mal assombrado. Não sei, tem umas histórias aí. Só que saiu uma notícia em 2020, né? Uma promessa que ele vai virar um centro cultural, um museu ligado às ciências. Bom, vamos ver, né? Não sabemos, vamos esperar. A gente espera que sim, que aí vai enriquecer ainda mais a Paulista, né? Bora continuar a tristeza. Lembra que eu falei que tem várias galerias? Então, essa daqui também é mais uma. E é super famosa a Market Paulista, porque tem várias lojinhas e também tem comidinhas aqui na frente. Esse yakisoba, inclusive, que tá aqui, ó. Yakisoba do Sul. Cadê o preço? O grande. R$23,00. R$23,00 e dá pra umas duas pessoas, viu? Ele é bruto. Vamos voltar outro dia. Pois é. Conjunto Nacional. Esse daqui foi considerado o... Primeiro shopping center da América Latina. Olha só. Na verdade, hoje, se a gente for ver, não tem nada a ver com o shopping que a gente tá acostumado, né? Mas tem várias lojinhas ali no térreo e aí também tem um prédio residencial ali do lado dele, né? Tipo, o anexo. Então, vamos lá conferir o que tem lá dentro. Esse piso aqui é muito característico. Aqui, como vocês podem ver, tem várias lojinhas, né? Por isso que eu falei que não parece muito o que a gente tá acostumado, porque tem lojas, mas são menos lojas do que um shopping center, que hoje a gente tá acostumado, que são aqueles shoppings enormes e tudo mais. E aí, lá no segundo andar, tem o último note, que é uma casa de jazz. E um bar super legal. Tem uma vista bem interessante pra Paulista, que a gente já passou no Instagram também. E lá eles servem almoço, brunch. É super legal também. Aqui dentro também tem cinema, que é o Cine Marquise, que é ao lado da famosíssima Livraria Cultura, que teve uns Paranauê aí, foi decretado falência, conseguiu uma liminar e tirou, enfim, uns negócios meio doidos aí. É, chegou a fechar, mas agora reabriu, mas assim, enquanto estiver aberto a gente vai vir aqui, porque é um dos nossos coletes preferidos da Paulista. Esse daqui é o Conjunto Nacional, o Blue Note que a gente falou. É esse daqui em cima, tudo em azul, obviamente. E em frente, no Shopping Center 3, tem esse coração com um SP do lado, que ele sempre tá mudando. Então, hoje é esse daqui, pode ser que no mês que vem seja um diferente. Sim, agora tá sobre o Dia da Mulher, né? Mas aí o coração sempre vai mudando, às vezes é flor quando é primavera, enfim. Mas é bom você vir aqui pra garantir uma fotinho diferente. Estamos próximo do penúltimo lugar que nós vamos parar, mas vale ressaltar que aqui tem a padaria Bela Paulista, que é uma padaria que ela tem bastante coisa gostosa, bem famosa e ela é 24 horas, né? Sim, tem uns lanches bravos, um bolo bonito, um bolo de morango. Nossa, eu nem lembro o que era o bolo, mas era um bolo branco, um creme branco assim, de morango. Bem, é muito gostoso. Ela é meio cara, assim, né? Nem não, totalmente. As padarias de São Paulo, elas são mais caras no geral, né? Sim. Mas valem muito a pena. E a gente tá aqui no IMS com o Instituto Moreira Salles, é que sempre rolam várias exposições de fotografias, é sempre gratuitas. E tem um dos mirandes que a gente mais gosta, não é muito alto. Pois é. Mas tem uma vista muito legal da Paulista, né? Do finalzinho dela, que é aqui bem na frente da Praça do Ciclista. É uma das minhas vistas preferidas. A foto aqui fica bem legal também, né? Apenas uma curiosidade, tá vendo que a Paulista tem essa parte aqui, como se fosse um túnel aqui embaixo? Então, era pra Paulista ser toda assim. Ela seguir toda a extensão dela, sempre os carros embaixo e em cima ser só de pedestre. Foi mais ou menos em 1970 que começou esse projeto aqui, mas ele não foi pra frente. Infelizmente. Ou felizmente, não sei, não sei se seria bom ou ruim. É, não sei. Às vezes o trânsito seria pior. Não sei. Ou às vezes seria sempre assim, né? Igual é ao domingo, seria sempre esse parque, esse é o aberto. É verdade. Não tem como saber. Fica aí a curiosidade. E esse foi o nosso domingo aqui na Paulista. A gente mostrou um pouquinho, não de tudo, um pouquinho de algumas coisas, porque senão ia ser um vídeo de umas 5 horas, né? Nossa, ia já tem. Muita coisa aqui. Se vocês fizerem mais tours na Paulista, é só comentar aqui. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. E até a próxima, né? A gente se vê por aí. Segue a gente no Instagram também com mais dicas. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.